Oi gente, tudo bem? Sabe onde eu tô? Em Teresópolis, na região serrana, e eu vim aqui encontrar com os meus amigos. Verônica Dutra, aqui ó, Fernandão, e essa jovem aqui, meu bebê. Aqui, olha só que bonito. Você passou batom, Aninha? Pra quê, gente? É namorado isso? Vou invadir essa escola, hein? Olha só, tô muito feliz em encontrar com vocês. Como é que tá a vida de vocês depois desses seis anos dessa tragédia aqui, gente? Ah, tá ótimo. A minha vida tá ótima. Graças a Deus, né? Maravilhosa, né? Mas com essa princesa aqui, não tem como não tá maravilhosa. Agora, vocês sabem da importância que vocês têm na minha vida, né? E eles fazem uma importância, gente, na minha vida muito grande. Essa família aqui, essa nova família, eu conheci uma primeira família, e essa aqui é uma nova família. Qual é a mensagem que você manda pra todas as pessoas que já viveram alguma tragédia nesse momento, e que acreditem, que podem acreditar que as coisas podem dar certo depois do final de tudo isso? Eu acredito primeiramente em Deus. Acreditar em Deus, achar que vai dar certo, acreditar que vai dar certo, correr atrás, não desistir, lutar. E você, Fernandão? Eu, primeiramente, em Deus também. E acreditar que tudo vai dar certo, né? Ainda mais quando tem uma família, quando tem uns amigos em volta que possam ajudar a gente, tudo é mil maravilhas. É por isso que eu amo essa família aqui, com os meus amigos lá, Rita Barreto, eu falei que quando eu viesse aqui ia mandar pra vocês. Pessoal da faculdade Anhanguera, vocês lembram da emoção, né? Que eu e a colega da Bandeirante, a Camila Greco, passamos aí, eu lhe trouxe aqui, né? Essa lembrança pra vocês, porque o nosso jornalismo também pode ser feito de mudanças, tá bom, gente? Beijo pra todo mundo da faculdade aí. Tchau, tchau. Tchau.